Trouxe aqui para vocês aquelas imagens que eu prometi da Ucrânia. Vamos fazer um rápido approach aqui. Isso aqui é em alemão, dizendo o projeto, fazendo uma projeção, isso é uma projeção da inteligência alemã em cima de reportagens, eles dizem que isso aí é o que eles estão tirando do lado que os russos estão falando. Ou seja, essa área amarela, que seria Donetsk praticamente, seriam conquistadas esse ano. Eu acho ali Prokofsky... Prokofsky pode ser até o final do ano. Pode ser, pode ser. Até o final do ano não, minto, até o final do inverno. Kramatorsk, improvável. Sloviansk, improvável. Krause-Limann, improvável. E Kupiansk, improvável. Mas até o final do inverno, pode ser. Pode ser. Pode ser. E aí essa região em amarela seria consolidada agora, nesse ano, segundo os alemães, que é o desejo russo. A área em laranja seria a área consolidada entre 25 e 26, os avanços russos, que aí seria o quê? O completar a conquista de Zaporizia e você entrar em Dnipro e Dnipropovsky. Seria essa área laranja. E aí, vocês estão vendo, uma parte também de Kharkov. Isso, eu acho, bem, até 26, pode ser que os russos consigam, o prêmio está fraquejando e tal. Vamos lá. Né?